Nossa, coitado de você que pegou o Corvo aí. É, coitado de você, não passa perto de ninguém, tá, Corvo? Não passa perto de ninguém, senão você vai ser o... O que o Corvo faz? Passa quando tiver de noite. Olha a dica aí. É verdade. Não, mas daí ele não joga, porque até ficar de noite no jogo, coitado do Corvo. E demora pra cacete pra ele poder, tipo... Coitado do Corvo? É, vim falando, então. Essa classe é muito ruim, velho. Mano, todo mundo tá falando que eu vou me arrepender, velho. Essa classe é difícil, essa classe é difícil. Ou você tá acusado por uma pessoa que vai ficar perto também, tem ela. Mas é a segunda vez que eu joga essa classe pra eu não entender ela.